Finalmente acabou essa temporada horrível do Corinthians, né, Corinthians acabou o campeonato brasileiro na décima terceira posição, ficou o campeonato inteirinho na segunda página, né, na tabela do brasileiro e aí comenta aí embaixo o que vocês acharam do Corinthians nesse ano. No Mano Menezes, né, vai ter um trabalho árduo agora, que vai ter que fazer uma dispensa grande aí no Corinthians, vai decidir quem fica, quem sai, contratações e amanhã, hoje, né, quinta-feira, ele vai fazer uma reunião já com o novo presidente do Corinthians Augusto Melo e na sexta-feira também para tentar aí colocar o Corinthians de volta aos trilhos. Comenta aí, fiel, o que você achou do ano do Corinthians, o que você achou, o que o Corinthians, com quem o Corinthians deve continuar ou não, quem deve ficar ou não, deixa a opinião de vocês aí, quem deve pegar a área, quem deve ficar para a próxima temporada. Até o próximo vídeo, tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians! Tchau, tchau!